Tô hoje dentro de casa de novo porque a mosquitama tá ali nesse calorão, né? Aqui um calorão absurdo, notícias incríveis, incríveis pra você que tá chegando agora, pra você que tá chegando pela primeira vez aqui no canal, pra você que já curte os vídeos aqui do canal, a gente vai ter um super aulão dia 5 de fevereiro, às 18 horas. E aí pra você participar, é gratuito esse aulão, vai ser a abertura do curso de Horta em Pequenos Espaços, o famoso curso de Horta em Pequenos Espaços do canal, que o último lançamento dele foi o ano passado, acho que em julho, ou seja, já tem mais aí de, sei lá, mais de 6 meses, 8 meses que não abre vaga pra esse curso, vai abrir e aí a gente sempre faz um aulão gratuito pra pessoa saber se é o que ela quer, se tem ali o que ela vai se identificar, né? Pra você participar é bem simples, eu deixei o link aqui na descrição, você vai clicar ali no link, nesse link você vai ser direcionado pra página de inscrição do evento, vai colocar o seu e-mail e aí depois vai ir pra uma outra página que você clica pra entrar no botão de WhatsApp desse grupo, desse evento, tá? Simples, fácil, dois cliques, você já vai estar lá. Vai acontecer dia 5 de fevereiro, às 18 horas, já coloca na tua agenda aí, mas a gente vai mandar o link pra quem tiver nos grupos, então é muito importante que você, bom, sempre foi assim, né? Então pra você poder participar disso, se você já foi aluno ou se você nunca foi aluno, você pode participar desse aulão, aulão gratuito, tá? E aí, aí, quem fica me pedindo toda semana, Jônes, eu entrei lá, não tem mais curso, ai, não tem mais curso, não, não é que não tem, encerrou as vagas, né? Eu já tinha avisado que ia encerrar, encerrou, e aí agora vai abrir de novo só em fevereiro, tá? Então em fevereiro abre novas vagas, mas a gente sempre faz esse aulão e eu sempre convido todo mundo pra participar, porque o aulão é gratuito e a gente faz, é uma hora e meia aí, de um super evento, passo a passo, tudo que você precisa pra começar uma horta em pequenos espaços, pra fazer canteiro, pra fazer em vasos, então é uma maneira que o canal tem também de ajudar você a ter hortas, a fazer as suas hortas, queria pedir já pra você que chegou agora aqui, colocar aí qual é a cidade que você tá falando, da onde que você tá falando e coloca pra mim aí o seu like também, é muito importante você curtir essa live, hoje nós vamos falar das plantas invasoras, o que que você não tem que plantar dentro da sua horta? E aí depois eu abro pra perguntas pra vocês, tá? E aí vou explicar um pouquinho agora no início, o que que você não deve plantar na sua horta, porque a gente tem mania de ir colocando várias coisas juntos na horta, né? Mas tem algumas plantas que não, você não pode colocar junto, porque elas são invasoras, elas tomam conta da horta, tomam conta do espaço da horta, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ver quem é que já chegou aqui na live, ó, tem pelo menos 40 pessoas online, 12, só 12, curtiram a live, beijo, tchau, acabou a live aqui, eu não vou... Ah, vocês agora começaram a curtir a live, né? Vocês, vamos lá, Edilene, foi a primeira a entrar, Edilene, a Leônia Barros, boa noite professor, estou aguardando, o Kleber, boa noite, boa noite, o Haroldo Pérez, o Djanildo, a Vera Lúcia, o Adriano Garcia, o Kleber Carvalho, borrachudo, muito, Leônia Barros, eu já fiz o... Haroldo Pérez, chuchu tem época para dar frutos? Quanto tempo demora? Depende de um monte de coisa, mas depois a gente fala disso quero muito fazer horta na minha casa, porém moro sozinho, infelizmente, tenho doenças crônicas, o que me deixa muito cansada, mas se a gente não faz nada, piora, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa e a horta é uma ótima atividade. Sérgio Esmirna, de Foz do Iguaçu Boa noite, Jônes, eu sou de Brusque, Santa Catarina, o Kleber é de Osasco, a Ana Maria, boa noite Boa noite, boa noite, vivendo na roça, boa noite, professor, plantei melancia, nasceu, será que vai? Eu acho que vai, hein? Não tem por que não ir, né? Sou do Rio de Janeiro, de Realengo, a Leônia, a Zuleide, cheguei agora, a Cândida do Rio de Janeiro também, a Eudi, Eudi, Martins, boa noite Silvano, boa noite, de Carpina, Pernambuco, a Ivone Almeida, de Rio de Janeiro, Campo Grande A Fátima, boa noite, de Portugal O Haroldo Pérez, de Porto Alegre Adriano Garcia Esse batido Esse adubo batido no liquidificador realmente funciona? Claro que sim, pô, uso ele há muito tempo, vou explicar ele como funciona e o tempo que ele funciona Vivendo na roça, boa noite, professor, aqui de Portugal Boa noite, professor, aqui de Portugal, tá, falei a mesma coisa Azuleide Monteiro, de São Paulo, capital Bom, vamos falar um pouquinho então do tema de hoje, que é As plantas invasoras, vamos começar com uma que muita gente já conhece E aí eu já vi muitos alunos fazerem o quê? Faz o canteirinho bonitinho, né? Aquele canteirinho, alguns botam tijolinho, outros botam madeira, outros não botam nada, faz só com a terra E aí planta alface, planta couve, planta brócolis, repolho Plantam uma variedade de coisas E aí planta junto hortelã E aí, meu amigo, a hortelã é um chazinho Maravilhoso, inclusive Toma conta de tudo E aí que tá o problema Então a hortelã Quer ver uma outra que pouca gente sabe? É o morango Morango, se você planta dois, três pezinhos de morango Ele toma conta da área E aí o que acontece com isso? Ele vai gerando estolas E vai reproduzindo as mudas Vocês já devem ter visto No pezinho de morango ele cria um filete Um caule fininho E ali na ponta daquele caule vira uma muda E ali, dali, vai sair outro filete E assim vai A mesma coisa o chuchu Tá ali bem belo, bem bonito Plantou o chuchu no meio de tudo Ele vai trepar em tudo que tiver ali E aí você pode ter problema com as outras coisas É a mesma coisa que a batata doce Plantei a batata doce feliz no canteiro Mas não fiz um canteiro só pra ela Ela toma conta Às vezes o que acontece De pior problema é o que? Como as folhas fazem sombra Pro que tá vindo Então você acaba tendo um problema Duplo Primeiro que ela rouba nutrientes Então a mesma coisa vai acontecer Com a hortelã A hortelã Ela não vai fazer uma sombra tão grande Que nem faz a batata doce Que nem faz o chuchu Mas em compensação Como ela cria muito enraizamento Em tudo que ela vai andando por baixo da terra Vai se enraizando Ela rouba nutrientes E aí o que acontece Essas plantas Elas roubam nutriente Ou roubam luz Então é muito importante você Saber Que você não pode pegar Por exemplo Se você Pra você diminuir o risco Jones eu não tenho grandes espaços O que eu indico? Então planta Você planta O chuchu Em vasos Aí precisa de um vaso grande Tá gente? Não vai plantar o chuchu Num vasinho De De Dez centímetros Que você Vai só ficar brincando Ali não vai acontecer nada Inclusive Essa dica é muito importante Tá? Muitas vezes Você planta as coisas Num vaso Muito pequeno E aí você não tem resultado E aí você faz um bom substrato Você Eu tive uma aluna Que dizia Ai professor Eu fiz aquele substrato Que você me ensinou Não funcionou E eu sou virginiano Né? Fiquei puto Falei Mas como assim criatura? Se eu faço esse troço Há 20 anos Como é que não funcionou? Tem 5 mil pessoas Meus alunos Em vaso Não tá sem grana Faz em balde Você vai pagar uma fortuna Num vaso E você tá sem grana Faz em balde E onde que você compra balde? No mercado? Não Ó Vou dar uma dica Lugar de comprar balde Pra fazer horta É na loja de material De construção Balde de pedreiro Por quê? É um balde mais grosso Tem vários tamanhos E eles são baldes Então você vai encontrar Daqueles comuns ali De 20 litros Até aqueles monstros É bem mais barato Eu chego Tem loja de material Que eu já vi balde A 6 reais Chega me dar um negócio Se eu passo A minha mulher tem que me tirar Da porta Que eu olho aquilo Eu falo Olha ali a promoção Do balde a 6 reais Então chegar ali Chegar pro cara E falar Irmão Eu quero 10 baldes desses Que olha A 6 conta Aqueles baldão Aquilo ali Tu planta o que tu quiser Amigo Tá? Aí tu não fica com essas coisas Ai meu pimentão Deu só umas bolinhas Aí vai olhar o vaso É uma xicrinha Não né gente? Planta em vaso grande Em balde Em tanque Em caixa d'água velha Em caixote Coisas grandes Que aí você não tem risco E outra coisa importante Não precisa sair comprando terra Só se você mora num apartamento Não tem onde tirar terra Agora se você tem Às vezes você tem um quintal aí Baldio Esse espátio baldio Que tem aí Ele vai ali Pega um balde Cata lá uma colherzinha Uma pazinha Pega a terra de lá Você vai fazer horta Com essa terra A prefeitura não vai te multar Que você foi lá roubar Um balde de terra Que a pessoa às vezes fala Ai Jones Não Ai onde que eu vou arrumar terra Porque Tem gente que tudo acha problema né? Tem gente que olha Tudo é um problema Então Se você tá com essa crise De tudo é um problema Você precisa de horta Hoje uma véia Foi lá no meu vídeo Botou assim Ai que vídeo longo Oito minutos de vídeo Ai que vídeo longo Eu falei Aí eu respondi assim Ah 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 Você tá precisando fazer horta Para de ser chata Pessoa não consegue É um vídeo Passa o vídeo Passa No ao vivo Não tem muita escolha Agora no vídeo A pessoa tá com raiva do mundo E assiste Quer fazer horta Não quer assistir Oito minutos de vídeo Aí faz tudo errado E depois fica Ah 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 Tá errado Vocês tão vendo Que hoje eu tô Tô doido hoje Tomei duas Tomei duas xícaras de café Desse tamanho Tô assim ó Vamos lá Vamos ver o que que tá chegando aqui Azuleide de São Paulo Arapiraca na área Rarita de Cássia Socorro Como acabar com os mosquitos pretinhos Que comem a raiz Cal Joga cal virgem na raiz E bota lá um Bota lá um Uma rega Faz uma rega por cima Ah ah Cultivo orquídeas terrestres Tosse um vaso com trevinho Achei lindo Hoje não consigo me livrar deles É então Tem coisas que é assim mesmo Não tem escapatória Tem plantas gente Que às vezes você inventa De botar na horta Ela vai enraizando Tô com um problema Comer o maracujá Eles estão ficando bichado O que eu faço Pra não acontecer Pra não ficar mais bichado Bom Tem que saber o que que é Que tem de bicho aí Né Outra coisa É Quando começa a dar muito bicho Assim Pode ser que você está perdendo O tempo da colheita Né Boa noite horta orgânica De Erechim Aluna De Erechim A mim venância Os meus morangos Estão fazendo isso Professor É mas é assim Então você tem que saber Aonde que você vai Colocar Né É importante saber Onde que você planta O morango O chuchu É A batata doce O feijão A vagem Porque elas vão Se espalhando A hora pronobis Ela tem uma tendência A subir Também Mas não é Nem chega perto Do chuchu Tá Auxíde Boa noite Jones O pé de melancia Se espalha Mas ele tem um tempo Né Ele não é que nem o chuchu Que ele vai ficar Muito tempo Ele vai Se Se espalha E depois ele Aluzia Pavese De Brusques Santa Catarina Eu tô em São Pedro de Alcântara Santa Catarina Meu Alecrim e hortelã Coentro Não crescem De modo algum Olha Hortelã não crescer Que se essa terra Deve estar empedrada Viu Porque as três Pegam muito rápido Muito simples A alecrim Então se você Se você joga Um negócio de alecrim Ali é capaz De dar um pé Se você pegar Uma frestinha Assim no piso E botar Ali vai A hortelã Então A hortelã É uma demônia A hortelã Você tem que Cuidado 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 com a hortelã Com a hortelã Se tu plantar Uma mudinha No cabelo Da tua sogra Ela toma conta É um negócio Boa noite Uma área de mil metros quadrados Dá pra manter Uma horta orgânica Nesse tamanho Óbvio Olha o tamanho Mil metros quadrados O que você acha? Nós estamos aqui Ana Plantando aqui Fazendo vaso Horta em vaso Fazendo horta Eu tenho meus canteiros Aqui eu tenho Doze canteiros De três metros De comprimento Imagina Você tem mil metros Aí Dá pra fazer muita coisa As folhas do feijão Vagem Estão todas furadas Ataque de vaquinhas É Não Mas é normal É normal isso Aí você tem que ir Aos poucos Tá? Não te emociona Não vai morrer Um feijão Por causa disso Tá? O auxíde Calma Respira Como funciona? Plantei há pouco tempo E tá crescendo rápido O que, Adriano? O que você plantou Há pouco tempo? É isso Coloca o terra Em vaso De violeta Não entendi Que é lindo Gente As perguntas Vão vindo Às vezes Eu tô falando De um assunto E aí vocês botam Uma coisa aleatória Não dá pra entender Tá? Manda a pergunta Inteirinha Boa noite São José dos Campos Professor Esses baldes De 15 litros De margarina O que o senhor acha? Acho maravilhoso Tem um monte de aluno Que usa Inclusive Eu tenho uma aluna De São Paulo Que ela mora Num apartamento Que em cima Tem um terraço E ela tem uma padaria Pertinho Ela pega duas coisas Na padaria Que ela me falou Cinza de madeira E balde de manteiga Guaíba Osasco Alurdes Professor Cadê o vídeo Do coentro? Não fiz ainda Não fiz Porque começa A me dar um ódio Mas sabe Quando eu penso Em fazer Começa a dar uma raiva Do coentro Eu não faço Mas vou fazer Vou fazer Vou fazer Tem que cuidar Todo dia Você tem que ir lá No canal Olhar os vídeos Pra ver Uma hora ele vai entrar A orquídea Como cuidar Ganhei uma No vaso miúdo Aí tem que trocar Pra um vaso maior A orquídea Não é uma planta Que gosta de água E a ouquídea Que gosta de água E a ouquídea É uma planta E a ouquídea Ouquídea É uma planta Óquídea Que gosta de água Obrigado. 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 O microfone deve ter dado pau. Deve ter dado pau o microfone. Pronto. Agora deve estar voltado porque eu tirei o microfone, né? Vamos esperar agora ver se vai voltar. Vamos ver. Voltou, voltou, voltou. Está sem som ainda. Agora já deve ter voltado. Agora voltou. É porque demora. Tem um delay, né? Para chegar aí. Então vamos lá. Estava falando da melancia, eu acho. Quando caiu o som. É, o microfone deve ter ido para Londres. Deve ter ido para Júpiter o microfone. Estou meio cegueta, mas deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Então, gente. Melancia. Ela se espalha muito. Ela vai até 10 metros. 2 metros. Orquídea. Orquídea precisa plantar ela em vaso que tenha muita irrigação. Porque senão... Não, ainda sem som não pode. Porque agora está direto pelo microfone daqui. O Alcídia. Vê se tu não baixou o teu volume aí sem querer. Gente, como assim, gente? O áudio caiu. Não é possível. Não é possível. Acho que voltou, né? Não voltou ainda? Ah, tá. Voltou. Sou aluno do Rio de Janeiro. Frio. Assisto as lives. Muito tempo. Quando entro no sol, não entendi. Como espantar os passarinhos da minha horta, professor? Bom, o ideal sempre é aqueles espantalhos, né? Os espantalhos resolvem o problema. Tá com som, ó. Voltou, voltou. Estou ouvindo. Boa noite. Acabei de chegar. Voltou. Aleluia. Eu tava assim... Agora eu que tava zoando, tá? Melancia 10 metros. Isso pode ir até mais. Tá? Então precisa de espaço. Precisa ter uma área grande pra plantar melancia. Ah, claro. Já vi aluno meu em apartamento ter melancias. Tu quer saber... Como é que tá o nome dele, Rodrigo? Adriano. Eu já tive aluno. Aí o que que tem que fazer? Se tu vai plantar ela pra subir, tem que amarrar o fruto. Porque é muito pesado, ele cai, ele arrebenta. E no chão, tem que colocar um plástico, alguma coisa embaixo do fruto, tá? Tudo que a gente planta, que se espalha pelo chão, é importante colocar uma proteção embaixo. Porque senão, os bichos vêm e comem. Professor, quando plantar alface, ela murcha muito, é por causa do sol? Dificilmente é por causa do sol, tá? Geralmente é por falta de rega. Se você deixar ela pegar sol, ela é normal, ela fica... Ela dá uma murchada, né? No horário mais quente do sol, todas dão a couve. A maioria dessas plantas, elas dão uma murchada com o sol. Quando o sol vai indo embora, a tendência é voltar. Quando não volta, significa que tá muito seco aquele solo. E o ideal, quando tá, por exemplo, você tá numa região que é muito, muito calor, lá por umas 10 e meia, 11 horas, você vai e rega só o solo. Pra ele dar uma... né? Pra você manter a umidade dele. Porque depois ele vai. Outra coisa muito importante, em tempos de muito sol, é importante fazer uma cobertura nos canteiros de folha seca. Pra não deixar a terra de fora. Quando você deixa a terra do canteiro exposta, sem folha nenhuma... Por exemplo, eu tenho um canteiro ali que eu não faço isso. Mas é um canteiro de berinjela. Então, todas as folhas da berinjela fazem sombra no canteiro. Então, não precisa fazer isso. Agora, alface... Tudo que fica com a parte exposta de terra, é como se ficasse uma ferida. Você tem que botar ali uma proteção de folha seca, senão não tem como, tá? Jones, tem algum chá que é bom pra plantar nesse calor? Ah, eu acho que qualquer chá que você plantar agora, ele vai. Não tem, assim, um chá de inverno pra plantar. Os chás, eles vão bom. A Luz ainda tá sem som. Acho que a Luz, ela baixou o som dela. E ela tá achando que é eu agora. Porque agora eu tô usando o meu... Ou acho que alguém entrou. Ah, pode ser também. A pessoa entrou, chegou no meio da live, o microfone estragou. Então, gente, você que chegou, tá assistindo, teve uma hora que o microfone estragou e parou de sair o áudio. E aí tem gente que tá botando, tá sem áudio. Não, agora voltou o áudio que eu tô sem microfone. É o microfone direto aqui da câmera. Sem áudio? Tem som sim, ó. O Valsir tá falando que tem, voltou. Ih, meu Deus, vocês estão me deixando maluco. O que faz pra ataque de perseveres? Se for muito, se for dois perseveres, você vai lá e mata. Se for cinco, você vai lá e mata. Se for doze, você vai lá e mata. Se for duzentos, aí se aplica uma cauda de fumo. Folhas verdes? Pode um dia eu botei e meu tomateiro morreu. Como assim? O que é folhas verdes? Não entendi a tua pergunta. Tem um maracujá plantado em vaso, mas está demorando a florir. Será que vai dar frutos? Olha, Cida. É uma cauda. Que tamanho é o vaso? Como que tá a adubação? Pega sol? Tem um monte de coisa aí que precisa ser respondido, né? Ó, Lourdes, meu áudio caiu. Tô achando que a Lourdes, ela tá em outro pedaço do vídeo, Lourdes. Voltou, agora tem som. É, pois é, gente. Não, mas não morreu por causa da cobertura da terra. A cobertura do solo nunca vai matar uma planta, gente. Ela pode morrer porque não tem adubo, porque não tem rega. Não, porque as folhas secas estão ali. Folha seca, ela vira matéria orgânica, traz minhoca, traz bicho. Ela ajuda o solo. Isso aí se usa há milênios. Às vezes, a gente faz algumas coisas e acha que isso foi o que causou, né? Eu já vi uma... Esses dias uma mulher falou pra mim, Ah, eu apliquei a calda de detergente na minha horta e matei a minha horta. É impossível. A não ser que eu tenha jogado cinco litros de detergente puro na horta. Mas mesmo assim, desconfio. Às vezes, não tem nutrição no solo. O solo, ele precisa de adubo. É impressionante ainda, o quanto eu já visitei sítios e fazendas, que o sujeito nunca adubou aquela terra e ele me diz assim, Não, essa terra é bem boa, não precisa de adubo. Aí você tira uns aimpim desse tamanho, não cresce quase nada. Aí eu pego e mostro as minhas hortas. E a pessoa fala, Ah, mas como que fica desse tamanho as coisas? Não, porque adubo, né? A gente aduba. Então é importante, gente, vocês entenderem o processo pra não achar que uma coisa ou outra atrapalhou o crescimento. Antes de você ter esse diagnóstico, você tem que saber quantas adubações você fez, o que você usou de adubo, tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, o que... Que triste, porque tá sem som, ô Lourdes, só tá aí na tua casa sem som. Tá ali, ó, a gente acabou de entrar em outra, no outro aparelho, entrou, tá, voltou o Lourdes, eu acho que tu... Acho que a Lourdes, ela deixou no mudo ali, sem querer. Estou esperando o vídeo do... Para, Hanilson, não começa a me irritar, que eu não vou fazer esse vídeo. Eu fiz a cobertura com folhas verdes, todas que eu botei morreram, só não morreram quando eu botei a cobertura seca. Bom, não sei que folha que você usou, então, aí, porque eu nunca vi isso, tá, ô Vida Selvagem? Nunca vi, de verdade. É o contrário, a tendência é você pegar uma folha, deixar ela ali podada, ela vai secar, igual as outras, né? Talvez se você botar folha de mamona, de repente, pode ser, né? Uma folha de uma planta, que seja uma planta para combate de pragas, pode ser, mas até resto de tomateiro, já deixei em cima da horta, nunca aconteceu nada. Agora sim, voltou, voltou, folha de poda de tomate, já botei também em cima da horta, não aconteceu nada. Professor, hoje cuidei das cítricas, terra, esterco de aves e cinzas. Posso acrescentar um pouquinho de ureia? Não, que ureia, mulher? Da onde que tu tirou a ureia? Que ureia? Ureia químicos. Não mistura as bolas, Maria. Gente, adubação orgânica, ele não mistura com adubo químico, senão você, não tem sentido você botar um adubo orgânico na sua horta, daí você tacar a ureia e um adubo químico. Então, se você comprou, alguém te disse, porque tem uns, tem uns colonos aí, meus amigos, que eles botam ureia até, se deixar até no arroz. Na hora de fazer a salada, eles botam ureia. Então, para. Não, não, não bota ureia nessa tua horta aí. O coentro não desenvolve, tem época certa. é, o coentro... É, ruim o coentro, né? É um gosto ruim o coentro. A Sueli vai ficar com ódio de mim agora. Mas eu tenho pavor de coentro. Mas tudo bem. Ele precisa de calor, tá? Ele é do calor, do verão. Então, se não tá desenvolvendo, provavelmente, ou a terra tá empedrada, ou tá sem adubação. Professor, tem outra dica para espantar os pássaros? Não, aí espantar não. Se você não... se não for espantalho, aí você tem que cobrir, né? Depende se é uma diabada de bicho que come a planta, daí tem que botar um sombrite em volta delas, para você não ter risco. Ícaro Santiago, show de bola, parabéns. Nunca consigo germinar alface nem almeirão. Sim, coentro é ruim, bom e salsinha. Salsinha é maravilhosa. Mas eu acho que também isso é uma relação de gosto, né? Porque aqui eu sempre comi salsinha. Mas a primeira vez que eu comi coentro, eu cheguei a fazer o... Eu pensei, gente, essa salsinha tá errada. Deu ruim. E aí o meu amigo falou, nessa salsinha é coentro. Falei, gente, que horror. Como é que vocês comem isso? Para matar cupim. A calda de fumo. Calda de fumo. Alface, almeirão, todas as folhosas são as mais fáceis, tá? Tem que revisar esse substrato que você anda fazendo aí. Coentro, tadinho. Também não gosto de coentro. Amo coentro, professor. Sabia? Sempre tem uns que são a favor do coentro e outros contra. Jones, calda de alho é boa para fumagina? A calda de alho, eu acho que ela vai te ajudar na fumagina, tá? Mas a mais indicada é a calda de óleo. A calda de alho ou o óleo mineral, tá? Mas acho que a calda de óleo ela resolve. Professor, eu fiz um canteiro de coentro e só nasceu a metade. Será que foi a semente? Ai, ai, ô. Ô Ana, me desculpa, tá? Que sorte que tu teve que nasceu a metade. Não, sabe o que pode ser, Ana? Às vezes você não faz a germinação você não faz a rega da maneira correta e a semente vai demais lá pro fundo. E aí algumas não germinam. Mas é claro que tem semente que não germina também, né, gente? Já comprei até substrato de germinação. O que faço pra alface germinar? Um bom substrato e bota a semente que vai embora, meu. Não tem não tem ruim. Agora uma coisa que é muito comum das pessoas errarem na germinação de algumas sementes é a rega. É muitas vezes o substrato tá perfeito mas a pessoa rega uma vez por dia e não vai ter resultado. Por quê? Porque a sementeira já é pequena. Se você por exemplo aqui quando eu faço as mudas em período de fazer muda eu produzo já as bandejas cheias, né? Eu já boto várias coisas na bandeja várias sementes de tudo pra fazer tudo junto. Eu faço chega a fazer seis regras no dia com borrifador. Então e aí é claro que em trabalho o dia inteiro fora eu trabalho em casa e trabalho no sítio então eu acabo fazendo as coisas aqui em casa e aí eu faço posso parar e fazer as regras, né? Mas por exemplo pra vocês terem uma ideia eu boto no celular eu marco no timer de duas em duas horas eu vou lá olhar porque senão o que acontece? Você não vai conseguir ter resultado porque a semente às vezes não germinou não é nem porque a semente era ruim é porque ela não acordou ela é como se ela estivesse guardada no saquinho, entendeu? Não teve umidade não teve calor ela não saiu do lugar então às vezes não germina não é porque a semente é ruim é porque a pessoa não rega o suficiente o substrato seca e a semente não sai do lugar não mexeu não aconteceu nada eu já tive alunos que não mexeram em nada já tinham plantado e o negócio não apareceu nada eles começaram a regar três, quatro vezes por dia pronto apareceu as mudas então muitas vezes o problema está na rega não é no substrato Boa noite, professor parabéns pelo trabalho plástico o mulching é recomendado no período chuvoso olha não tem como você tirar ou botar o mulching plantou botou o mulching plantou você não vai tirar então vai chover vai parar de chover o período chuvoso não vai se estender por três meses então depende do que você planta você deixa o mulching ali pro calor é muito bom e pra chuva ele vai fazer a rega normal porque os buracos que ele tem ali vai entrar água então não vejo problema nenhum tá eu usei pouquíssimas vezes mulching porque eu só faço um plantio doméstico aqui apesar de eu ter bastante horta eu não vendo as minhas colheitas então eu faço doação delas quando eu produzo muito agora se você tem hortas pequenas ou faz questão de usar o mulching pra quem não sabe o mulching é uma lona que algumas tem um buraquinho já com o espaçamento correto ou seja por exemplo alface é 20 a 25 centímetros de espaçamento quando você vai comprar um mulching de alface ele já vem com os buraquinhos alguns ou você tem que fazer o buraco agora eu não indico você comprar sem buraco pra uma horta grande vai fazer 10 metros de horta você tem que fazer buraco pra tudo é um trabalhão se você vai comprar o mulching numa casa especializada já compra ele com um espaçamento de acordo com o plantio que você vai fazer alguns de 30 outros de 50 tem acho que até 70 eu desisti do chuchu porque o sinhazu comeu todos os brotos não fiz cobertura porque a parreira é grande eu odeio sal se amo coentro ó tô falando cada um tem uma uma coisa que gosta né calda de óleo como funciona um litro de água dois 20 ml de óleo de cozinha 20 ml de detergente neutro mistura 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 aplica sombra não pode aplicar no sol tá e aí bota ali uns 20 ml de álcool também pra você aplicar pra fumagina fumagina que deixa a folha toda preta é muito importante você usar as caldas corretas tá porque senão depois você vem aqui me xingar ai Jones ensinou a receita não eu ensino a receita pro que é pra você usar e você quer aplicar pra tudo você quer fazer uma receita quer matar até pomba não vai dar e aí depois você entra num estresse aí vem me xingar boa noite sabe de algum irrigador caseiro pois ficamos alguns dias longe da chaca queria ir ter uma horta lá bom o mais caseiro que existe é uns bicos de garrafa pet ele é um bico você rosqueia uma garrafa pet aí você pode rosquear as grandes inclusive não precisa ser uma de dois litros aquelas de três de cinco litros rosqueia ali de cinco litros não porque o local é maior mas é aquela até de três litros tá e ela tem uma estaca na ponta e um regulador e aí você põe ela ali só que aí dependendo da horta você tem que ter muitos tá ou existe aqueles reloginhos automáticos que você precisa ligar na mangueira e ligar o dispositivo na tomada e você programa ele abre a torneira a cada seis horas aí você programa pra cada seis horas ele vai lá fica um pouquinho aberto molha toda a sua horta depois fecha é uma opção que você tem aí é melhor você pesquisar numa casa de irrigação daí eles tem um sisteminha completo já e aí tem esse aparelhinho ali que ele é um dispositivo que ele é pela hora então a cada seis horas ou a cada oito horas esse programa ali ele faz a rega professor aqui no Pará o coentro faz sucesso com 15 dias os compradores já estão levando pras feiras não mas o coentro gente é que eu tô aqui no sul do Brasil o sul do Brasil ele não tem costume do coentro tá mas eu tenho amigos inclusive do sudeste pra cima que o coentro já era eu brinco aqui que eu odeio e tal mas é porque não é uma coisa uma cultura do meu paladar a minha infância eu nunca eu fui provar coentro eu tinha 20 e poucos anos quando eu morava no Rio de Janeiro então o coentro inclusive quer ver uma coisa que é muito comum aqui é a mandioca o aipim que nós chamamos de aipim aqui é muito comum no sul comer isso muito e já tem regiões do Brasil que quase nunca comem né então tem várias regiões mudam um pouco né das coisas Edna Oi Jones meus tomates não produzem mais já estão bem grandes só tem um produzindo mas o único que está produzindo nasceu sozinho e nem andou bem é sempre assim né aquele que foi lá que se abandonou ele vai o que você cuida ele é tomate que nem gato ele faz o que ele quer isso tudo isso de rega ou trabalha o dia inteiro deixa água embaixo ah é mas é gente vocês acham que esses caras aí que estão vendendo comida pra vocês comer é fácil aham aham ó eu tenho mais de 3 mil alunos nos meus cursos 3 mil por que tanto aluno porque não adianta ficar fazendo experimento tá é claro que eu tenho vários tipos eu tenho um aluno que faz o curso porque quer ter uma renda extra eu tenho um aluno que quer plantar que é parar de comer veneno eu tenho um aluno que quer economizar plantando fazendo horta parando de ficar gastando eu tenho um aluno que se muda pro sítio quer começar a fazer horta porque não tem como sair toda hora pra ir no mercado então tudo que é tipo mas eu tenho muito muito aluno da cidade e que planta em vasos que faz horta tanto que nós estamos lançando o curso de horta em pequenos espaços vai ter um aulão dia 5 de fevereiro agora se você não tá escrito coloca ali ó o link tá aqui embaixo na descrição descreve participa desse aulão vai acontecer dia 5 de fevereiro às 18 horas tem que se inscrever pra você receber o link da aula professor o senhor indicaria usar aquela lona como cobertura no canteiro depende que lona você tá falando e como que você vai fazer a cobertura porque senão vira um problemão meus pés de morangos não entendi tem um tomateiro gigante na jardineira gente a Lourdes agora tá falando que já voltou já faz 6 horas que voltou a Lourdes tá ali já voltou bico gotejador compra com a chulinha é o coentro te persegue não adianta aceita não aceito não vou fazer vídeo desse maldito coentro Aldemira tem um pequeno canteiro e está dando formigas pretas e de fogo como posso afugentá-las calda de fumo depois vai espalhando primeiro aplica uma calda de fumo nelas depois espalha uma cinza de madeira amo coentro num frango refogado comer sem veneno eu sei que não é fácil bem que eu queria ter mais tempo só que no fim de mês a menina horta vai indo é não gente quando não tem tempo indico comprar muda pronta tá porque muitas vezes a pessoa já desiste mas aí chega lá no produtor de muda o cara tem muda de tudo já tá grande você só compra e planta e vai pagar ali sei lá tem tudo que é preço mas assim é barato mesmo tá é bem mais barato que se fosse comprar um alface só pra você ter uma ideia tem lugares que vende 2 reais meia dúzia de muda 2 reais 1 já vi por 1,50 5 mudas ele tem tudo que é preço tá professor eu vi um vídeo que uma pessoa colheu bastante tomate em garrafa pet eu já fiz vídeo no canal gente mostrando isso eu já fiz vídeo de tomateiro eu morava numa casa que tinha pouco espaço e eu fiz vários num canto vários tomateiros na pet invertida ainda que eu não podia botar no chão por causa dos bichos eu fiz só de tomate e cereja o que eu tirava bandejas assim de tomate e cereja dava pros vizinhos era um negócio faz 4 meses que plantei hortelã só agora que nasceu planto coentro no vaso faço isso enquanto suas mudas bom senhoras e senhores beijo no coração e perdoem que o nosso microfone estragou no meio da live algumas pessoas ficaram ouvindo eu beijo no coração se eu não respondi a tua pergunta daqui a pouco a live volta você coloca ali não esquece o aulão dia 5 convido os amigos é gratuito é free o link tá aqui embaixo na descrição e amanhã tem vídeo de novo essa semana tem um monte de vídeo legal que tá entrando ah fiquei de falar sobre o o adubo de liquidificador funciona muito muito bem pra qualquer planta o vídeo entrou hoje no canal entra aí pra você assistir a única questão é ele ele a água dele é nutre rápido e depois o resto aquela borra que fica aqueles restinhos ele vai virando matéria orgânica então vai chamando minhoca vai trazendo vida pro solo tá então é um ótimo recuperador de solo também tá beijo no coração entra no aulão e curte a live se você não curtiu semana que vem eu tô de volta aqui 7h30 e essa semana eu acho que eu faço um vídeo de coentro pra vocês